Meus queridos amigos e amigas, bom dia, que bom estarmos aqui neste dia do Senhor, décimo sexto domingo do tempo comum. Hoje, as duas irmãs, Marta e Maria. Duas irmãs muito particulares. Marta, que corre sem parar, e Maria, que corre de uma outra forma. Marta, que faz muitas coisas, e Maria, que faz só uma. Mas hoje gostaria de referir-me a um fato importantíssimo, a hospitalidade. O termo hospede é um termo muito belo na tradição da Escritura. Porque os hospedes têm três condições fantásticas. Primeira, se esperados, a casa toda está arrumada porque está chegando alguém. A sua importância é definitiva. Sinal esperado é uma surpresa de incalculável valor. Às vezes temos hóspedes ingratos, e outras vezes temos hóspedes gratos. Mas a terceira condição do hóspede é que o hóspede, quando chega na tua casa, ele quer só uma coisa, a tua atenção. O hóspede não quer que você encha ele de visitas, de almoços, de jantos. O hóspede quer a tua presença. O hóspede quer te contar alguma coisa nova. O hóspede quer do teu tempo. Ser hóspede e ser hospedado é um gesto maravilhoso. Indiscutivelmente, Marta e Maria hospedam o Senhor na sua casa, e as duas, da mesma forma, o acolhem, com a mesma intensidade. Só que Maria escolheu a parte mais importante. Prestou atenção ao hóspede. Você acolhe pessoas na sua vida? Você dedica tempo para ouvir, para sentir, para entender o que o outro tem a lhe dizer? Vamos fazer um papel de hospedeiros, mas não um papelão, um papel. Vamos levar dentro de nós aquele sentido cristão de acolhermos a quem precisa de nós. Tenha um bom domingo. Deus lhe abençoe e lhe conceda muita paz.